Oi, tudo bem? Que bom que você tá aqui! Então, vamos a mais uma pergunta de uma seguidora minha muito especial. Olha aqui a pergunta dela. Qual que é a indicação da mastopexia? Bom, vamos começar tentando entender o que quer dizer mastopexia. Masto tem relação com mamas, ou seja, uma cirurgia plástica das mamas. Pexia quer dizer levantar. Então, a mastopexia é a cirurgia plástica das mamas em que o cirurgião levanta, suspende as mamas. Então, ela é indicada pra quando as mamas estão caídas. As mamas, elas podem ter essa flacidez por inúmeros motivos. Pode ser genético, já peguei meninas novinhas com as mamas caídas, as mamas flácidas, né? Isso tem muito a ver com o tecido, a pele ao redor das mamas. Pode ser também por gravidez, por efeito sanfone, gordou, emagreceu, por exercícios, alguns tipos de exercícios, como maratonistas, que tem uma tendência maior dessa flácidez nas mamas. Mas, então, resumindo, a indicação da mastopexia, que é a cirurgia plástica de levantamento e suspensão das mamas, é quando as mamas estão flácidas ou caídas. Deu pra entender o que eu falei? Bom, se você quiser mais esclarecimentos sobre esse tema, sobre essa pergunta ou outras perguntas, é só sugerir daqui. E, por favor, siga meu canal, ajuda a divulgar aqui. Isso me deixa muito empolgada e muito motivada a estar aqui, sempre respondendo vocês.